Boa tarde. E aí, Ana? Preparada para o simulado final? Preparada. Vamos lá, galera, então, acompanhar a Ana no simulado final, última aula agora, né, Ana? É. A gente é pronta para iniciar, tá? Boa prova. Então, ali, galera, a Ana começou com o carro em neutro, ainda não agatou a marcha, o carro está indo porque aqui tem desnível. Aí, levou o suave, ele vai descer até lá no ponto, de primeiro ponto, né, que é um pouquinho de descida, mas se for plano o carro não vai andar, tá? E aqui para nós, né, estado do Paraná, o examinador não está dentro do carro, então, se tiver desnível lá no pátio do Detran, o examinador não vai ver e sem problema, tá? Que aí, às vezes, a galera fala, ah, ligou o carro engrenado, ah, soltou o freio de mão primeiro, depois engatou, então, aqui para nós, ela não vai levar falta nesse sentido, tá? Porque o examinador não está dentro do carro, ele não está vendo, mas na hora do teste de rua, o examinador vai estar observando tudo, viu, pessoal? Então, vamos conferir a última aula aí da Ana. Então, ao princípio ali, nisso aí, né, ela não vai levar falta porque o examinador não viu, tá? Agora, se é seta, se é apagar o carro, se é freio de mão puxada, ele consegue identificar tudo, tá? Aqui, pelo posicionamento, ele fica fora da faixa, ó, nesse momento ali, ó, já tem que girar o volante todo para a direita, ó, para trazer o carro para a faixa, tá? Aqui, ó, o pneu de trás não pegou a faixa, deu uma triscadinha só, na hora que ela puxar para frente, ele acaba de sair de cima. Aqui tem que fazer manobra de ajuste, né? Se puxar o freio de mão com o pneu, né, qualquer um dos pneus fora da linha, estado do Paraná, né, sempre repito nos vídeos, tem que tirar o carro e entrar de novo. Ali, se ela finalizar, nós vamos ter que tirar. Se ela perceber e corrigir, né, aí, beleza. Agora, se ela finalizar ali, ali ela percebeu, vamos ver o que ela vai fazer. Então, ali é puxar para frente com o volante para a esquerda, né? Só faltou colocar a primeira, ó, ela já está puxando para trás. Tem que fazer a manobra de correção. Manobra de correção aqui, galera, é puxar o carro para frente. Ana, vamos ter que tirar e entrar de novo. O pneu de trás ficou fora. Tem que tirar inteiro. Tem que tirar inteiro, passar a linha lá, ó, volta posicionando e começa a outra. Vou deixar ela pensar, né, porque como é simulado. É, aqui, se eu fui certificar ali, parecia que ela está com o freio de mão acionado e está mesmo, tá? O carro está andando amarrado. Então, pessoal, para você identificar quando o carro está com o freio de mão puxado, é só você, né, percebe que ele anda agarrado e ele, se você vai para frente com o freio de mão puxado, ele dá uma abaixada a traseira, né? A traseira senta. E na hora que você engatar a ré para tentar andar para trás, ele levanta a traseira, se tiver com o freio de mão puxado, tá? Isso aí o examenador consegue ver, tá? De fora do carro dá para ver, porque com a desses movimentos que o carro faz. Aí, aqui, Ana, para fazer outra, tem que passar a linha de início, de final, tá? É, puxa ele para frente até... Aí, passou a linha, é só dar a ré e começar de novo, tá? Aí, passou a linha de início, faz a ré, já pode fazer marcando, tá? Não precisa ir lá atrás de ré, não. Ali, ela só vai voltar marcando, ó. Vamos ver se o carro vai levantar, que ela não percebeu que o freio de mão está puxado ainda. Olha, a traseira ergueu, ó. E, olha, aquela força ergueu, ó. Não tem nada errado aí, não, no painel, né? É, percebeu. Ontem, ela já cometeu esse rinho numa baliza, hein, de freio de mão. Só que, ontem, o freio de mão estava mais puxado que o carro erguia, mas... Controlou bem a embreagem, tá, pessoal? Porque, quando o carro está com o freio de mão puxado, né? E você tenta andar, é mais fácil dele apagar também, tá? Então, ficarem atentos aí. Traseira ergueu ou baixou aí, fique atento que é freio de mão puxado, olha para o painel. Sempre conferir painel antes de andar com o carro. Porque... Ali já te dá uma... Uma dica, né? Que tem algo errado. Luz vermelha no painel, coisa errada. É, agora pegou a faixa, ó. Belezinha. E aí? Bom? Certinho, pode tirar. Só que, porém, galera... É... Vai estourar o tempo nessa baliza, tá? Deixar ela fazer aí, né, para treinar. Mas já teria estourado os... Cinco minutos, né? Temos cinco minutos aqui para fazer a baliza. Para mim ter um bom tempo de baliza, o que eu tenho que fazer? Girar rápido o volante. E achar rápido... Fazer rápido o que tem que fazer, né? Girar rápido, ó. Já engatar a primeira marcha. Já liberar freio, né? Não ficar com o freio travado ali, ó. Libera freio já. E já vai achando embreagem para o carro ir andando. Ali já é, né... Se está com o tempo contado, já é sair direto, sem fazer essa paradinha, tá? Ali agora passa a faixa... Ó, vai passar a faixa de finalização em sete minutos e dezoito. Então, estourou legal o tempo, né? Temos que baixar esse tempo de baliza aí da Ana para o exame, hein? Fazer umas aulinhas de reforço aí. Pegar firme, agilidade para treinar aqui nessa baliza e baixar o tempo. Tipo, na baliza tem que usar menos freio, ó. Ela fica muito no freio, ó. Tem que liberar freio e trabalhar na embreagem. Deixa o carro andar na embreagem, ó. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.